E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos em mais um Encontro Zoom. Hoje o tema é Sistemas Cerâmicos. No nosso grupo de estudos, a gente compartilhou ali, na verdade, uma colega. Tinha um caso onde não estava tendo um sucesso na questão da cor, porque daí teve que associar tipos de cerâmicas para resolver o caso e ela pediu ajuda lá no grupo. Então, foi um tema bem bacana que eu falei assim, seria um tema para a gente discutir e ter um Zoom. Quem não consigo participar ao vivo, que eu vou tirar as dúvidas aqui na hora, pode acompanhar pela gravação que vai ficar no canal do YouTube. Então, essa oportunidade de participar ao vivo é bacana, que a gente já participa, já tira as dúvidas ao vivo. Legal? Está aqui a Vitória e a Asmin. Vitória, até vou pedir sua participação. Quando você faz prótese, ou mesmo ali na clínica onde você atende, qual o tipo de cerâmica, qual o sistema que o pessoal usa lá, ou você tem usado no consultório? Tem aparecido em quais situações? Emex? Legal. Emex é bem versátil, na verdade, assim, quando a gente pensa em cerâmica, muita gente fala assim, mas a cerâmica é reforçada por qual tipo de partícula? Se é leucita? Se tem uma infraestrutura? Se é zircônia? Se é metal? Então, assim, e zircônia? Isso mesmo. Então, quando que você utiliza uma, por exemplo, Emex, e quando você opta por zircônia? Em quais situações? Se quiser abrir o microfone, pode, não tem problema. Pode abrir ali e a gente vai discutindo aqui. Sem ser no chato. Geralmente, quando mais estético, assim, alguma coisa mais anterior, né? Emex, né? E a zircônia mais posterior, geralmente, nesse caso, algumas vezes, tem algumas exceções também. Então, em grosso modo, assim, resumindo, Emex, estética anterior, e a zircônia, quando precisa de resistência, mas em dentes posteriores. Mas se o dente posterior for dente, o substrato, você entendeu? Você preparou, é dente. Você faz zircônia também? Ou o que você faz? Se o preparo, né, onde eu vou cimentar a coroa, tiver dentina, e não, por exemplo, um núcleo metálico, entendeu? Você opta também por zircônia? É a sua cerâmica de eleição? Entendeu a minha pergunta? Como que você define? Você colocou pela resistência e localidade, a região, né? Localização. E aí? Estou pensando na questão da adesão, né? No substrato. Sobre o que você vai mascarar ou bloquear, né? Porque o Emex e zircônia é bem utilizado, bastante, né? São os sistemas mais utilizados atualmente. Só que é bem isso, são os extremos, né? Questão estética, resistência. Então, assim, melhorou muito a zircônia hoje. Tem até casos de monolíticas e fases da zircônia que tem mais translucidez, mas antigamente fazia uma infraestrutura em zircônia e aplicava uma cerâmica de cobertura. O que acontece? Tinha muita resistência por causa da infraestrutura, mas não tinha muita estética, porque ficava mais leitosa, né? Mais opaca a restauração, né? A prótese. Então, assim, primeiro, tem que conversar, ter, né? Um canal aberto, um entrosamento com o técnico, com o ceramista. Então, chega o caso. Vai fazer um planejamento, eu mando as fotos iniciais e falo, ó, tá nessa situação, são dentes vitais, ou, ah, não, no meio desses dentes vitais tem um dente escurecido, um dente desvitalizado, ou, ah, no meio aqui dessa reabilitação tem implante ou tem núcleo metálico. Você entendeu? E aí, juntos, vocês fazem o planejamento pra definir qual sistema que vai ficar mais adequado ali pra mascarar, homogeneizar e ter um resultado mais favorável esteticamente. Ó, a Yasmin mandou uma mensagem aqui, ó. Professor, pra ser sincero, às vezes, eu nem sei qual foi a cerâmica que o laboratório usou. Isso é importante que você tenha essa informação, tá, Yasmin? Por quê? Quando chega a caixa do laboratório, chega a cerâmica, você tem que pegar o papelzinho e ver o que foi aplicado. Por quê? O tipo de cerâmica, você vai fazer, o procedimento adesivo depende da parte interna, o que você vai estar tratando. Você entendeu? A cerâmica é passível ou não de condicionamento. Por exemplo, se chega uma zircônia e você não sabe o que é uma zircônia, se você colocar o ácido florídrico e deixar pra condicionar, não vai condicionar. Você entendeu? Então, pra saber qual cimento você vai usar, você precisa saber qual cerâmica foi aplicada. Você entendeu? Por exemplo, se for uma zircônia, eu usaria um cimento químico, porque eu sei que não vai passar luz por conta da infraestrutura. Você entendeu? Partiria lá pro Panávia ou Multilink, um cimento químico. Entendeu? Por exemplo, foi uma metalocerâmica. Pode usar, se estiver bem adaptado, se tiver uma boa adaptação, uma retenção mecânica, o preparo tá bem legal, dá pra usar até um fosfato, uma linha de cimento fina, fosfato de zinco. Um cílio de cimentação, você entendeu? Não vai passar luz. Então, não usaria um cimento físico, só fotopolimerizado. você entendeu? Então, essa informação é muito importante. Então, vou abrir aqui o bloco de notas pra eu escrever isto aqui que a gente está discutindo, compartilhar a tela com vocês. Vamos fazer um brainstorm juntos aqui. Deixa eu abrir aqui e compartilhar. Compartilhar aqui. chat, compartilhar a tela, notas. Vamos ver aqui. E a Vitória falou, então, assim, lá no chat, então deve ser escolhido conforme o substrato e não se é anterior ou posterior. Sim e não. Tá, Vitória? Depende. Tá? Porque assim, se é anterior ou posterior, o raciocínio que você teve da questão da estética e resistência é uma variável que tem que, né, você tem que prestar atenção. Então, eu coloquei aqui, ó. Vocês conseguem ver o bloco de notas, né? A Vitória colocou o Mx para anteriores e quando tem que ter estética. E aqui embaixo colocado, zircônia, zircônia para posteriores e resistência. Tá? Isso foi a Vitória, né, que colocou essa informação. Certo? O ponto está ok. Dá para ir nessa linha de raciocínio. Tá? Mx tem mais estética, só que a resistência é menor, né, de estrutura, de material com relação à zircônia. Tá? Beleza. Quais outras cerâmicas que vocês já escutaram ou trabalham? aqui tem desilicato de lítio, que é Mx. Desilicato de lítio. Qual outra cerâmica que vocês trabalham já ou ouviu falar, né? Mais alguma cerâmica? Pode escrever ou abrir o microfone. não tem a feodispática para o senhor mais ou menos? Feodispática. Eu já trabalhei. Feodispática. Feodispática. Que é a mais antiga, né? É feito com um pó líquido, assim, não é? Feodispática. A feodispática pode ser usada pura ou sobre uma infraestrutura, tipo um copo em metal, um metal, uma zircônia, feodispática. A feodispática, qual que é a característica dela? Ela é muito friável, muito friável, mas ela é muito estética. Estética, bem estética. Bastante estética. O que mais? O que mais? A gente falou aqui, metalocerâmica. Metalocerâmica. Zircônia, metalocerâmica. Qual outra cerâmica que vocês já escutaram? Fala, José, por mensagem ou abre o microfone, qual cerâmica, um tipo de cerâmica que você trabalha no consultório ou ouviu falar sobre para a gente listar aqui, fazendo um brainstorming aqui no bloco de notas. O que mais vocês lembram? Tenha qual aqui, tem um que é leucita. Leucita. Leucita pode ser injetada ou fresada. Aí já falei outro termo aqui que eu já vou jogar aqui embaixo. Tem a injetada e fresada. Ou dois termos. E a feudispática não é nem injetada nem fresada. Ela é sinterizada. 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 três tipos de confecção. Tipos de confecção. Vamos entendendo o material. Não falei nada ainda de cada coisa. Vou pegar uma linha do raciocínio aqui para vocês entenderem melhor. tá? Então, o seguinte, vou agora compartilhar com vocês aqui uma foto aqui de um slide. Esse slide, quem passou essas fotos foi o ceramista Guido Paredes. Olha que legal esse slide. Ele estava mostrando na aula dele no curso aqui em Curitiba e tinha esse slide. Olha que legal. Esse foi um post que eu fiz e perguntei, toda cerâmica metal fria é tudo igual? igual? uma cerâmica, uma prótese. Metal fria é tudo igual? Veja só, depende. Então, isso é importante, quando você pegar o caso, foto inicial, raio X, cruza imagem clínica com radiográfica, dente vital, é uma questão, seria esse primeiro dente aqui do lado, que a cor está favorável, esmalte, melhor substrato para adesão. Depois, olha ali, dente escurecido, já preparou, caiu na dentina, já é outro substrato, né? Mesmo sendo faceta ali, laminado, o tipo do preparo da foto. ou vai ser um tipo de prótese, vai ser laminado, faceta, vai ser coroa, coroa total, tá? Mas é uma coroa total que você vai aderir sobre dente, sobre núcleo de preenchimento, pino de fibra, núcleo de preenchimento, ou um dente desvitalizado com núcleo metálico, que é essa foto do lábio. Você entendeu que agora a pergunta é qual cerâmica? Que tipo de cerâmica você vai usar para cada caso? Você entendeu? E aí não é você que escolhe. Sim, você pode falar assim, segue esse caminho, aplica lá MX, mas MX para fazer essa coroa sobre o núcleo metálico, está indicado? MX? o que vocês fariam nesse primeiro dente do núcleo de metal ali, núcleo metálico? O que vocês fariam ali? Qual o sistema cerâmico? Zircônia? Poderia? Para esse caso, está indicado zircônia. Tá, Vitória? Por quê? Eu preciso mascarar o fundo. Olha o término, está lá em dentina, dentina está escurecida, zircônia. Então, se eu fizer zircônia, mas tem que ser um técnico que está treinado, está apto, ele sabe aplicar sobre zircônia e deixar uma restauração, uma prótese natural. Porque se for um dente unitário, escurecido, o restante tudo vital e tiver lá cor B1 e esse substrato está nesse tom que é metal e dente escurecido, para chegar nesse tom B1, você entendeu? O que ele vai ter que fazer? Vai ter que aplicar uma infraestrutura para bloquear e aí aplicar, ter uma cobertura para chegar nesse B1 que é a cor dos outros dentes. Você entendeu? é difícil se o ceramista está acostumado a usar metal, fazer metal ou cerâmico, e você fala assim, olha, ceramista, não quero usar metal, quero zircônia, aplica zircônia. a chance de dar errado é grande, ele não está acostumado a aplicar sobre zircônia, mas mascarar o metal, ter um opacificador e estratificar, aí, assim, então, se ele está acostumado a fazer metal cerâmica, manda fazer metal cerâmica, entendeu? Tem problema. entendeu? Aí, então, desse lado, pensei no substrato, que são algum desses dentes aqui, dessas opções. É metal, é núcleo de preenchimento, é dentina ou é esmalte? É um tipo de substrato, então, você já está pensando lá na frente qual cimento você vai usar. Eu nem cheguei nessa etapa ainda, nem preparei o dente, mas já sei mais ou menos o que eu preciso para solucionar esse caso. Já pensei no cimento que eu vou usar. Entendeu? Daí, outra pergunta, substrato você define aqui, um desses tipos. E qual vai ser a cerâmica? A cerâmica, eu listei naquele bloco de notas, mas não é, assim, estética ou resistência. Não, você tem que dividir por categorias se é passível ou não de condicionamentos. Quando você coloca ácido fluorídrico, ele condiciona? Então, se ele tem adesão ou não. Entendeu? Porque se você usar uma zircônia, a zircônia não tem adesão. E é muita partícula, a parte de... Porque, assim, a cerâmica tem duas fases, né? a matriz vítrea e as partículas que dá resistência. Dependendo das partículas ou a quantidade que vai dar esta resistência ao material. Ok? Então, se você utiliza uma zircônia, você pode deixar lá um, dois minutos, três minutos, quatro minutos do ácido fluorídrico e não faz nem cócega. Entendeu? que a zircônia não condiciona, porque a cerâmica só vai ser condicionável, passível de condicionamento se ela tiver vidro. Vidro condiciona. Entendeu? Matriz vítrea. Sabe quando você coloca o ácido fluorídrico na superfície interna da cerâmica, ela, depois de, ah, se for a EMEX, 20 segundos, fica branquinho, não fica? Se você usa uma feodispática, você condiciona a feodispática, deixa um minuto o ácido fluorídrico. Na hora que você lava, seca, como que fica a superfície interna? Fica um branco opaco, né? Fica um sal que forma ali. Então, teve um condicionamento na parte vítrea. Então, a zircônia não tem adesão, porque não tem vidro. É 99,9% de partícula de zircônia. Entendeu? Então, aí, o que acontece? Quando você for cimentar, se o seu preparo estiver muito expulsivo, você entendeu? Muito expulsivo. Não tem retenção na parede. O preparo está muito curto, está muito baixo. E aí? Você vai confiar nessa adesão para segurar a sua prótese? Aí você tem que pensar num cimento forte. aí eu iria para a návia. Agora, se eu vou colocar uma zircônia, mas é um pilar, é um cilindro, um munhão de prótese ou de implante, que a adaptação é assim, você cimenta até com o hidroceno e sai. Você entendeu? Aí você pode cimentar com qualquer coisa, que tem retenção mecânica, né? na hora que você coloca um munhão universal e a coroa sobre o implante cimentada, vai super justo. Entendeu? Essa outra variável. Design do preparo. Se o preparo tem retenção mecânica ou não. Se está muito expulsivo. Isso também vai, a gente vai ter uma influência aí no resultado, também na seleção do cimento. O preparo está expulsivo ou retentivo. Entendeu? Está seguindo a linha do raciocínio. Então, a gente já falou do substrato, esmalte, dentina, núcleo de resina, núcleo metálico. Ok? Cerâmicas, se é condicionável ou não. Entendeu? Aí vem o design, o tipo do preparo. Entendeu? É outra variável. Tá? Mas vamos seguindo aqui a foto do slide. Segundo dente, ele é uma coroa sobre dentina. Preparou? Tem um pouquinho de esmalte lá em cima, mas tem só praticamente dentina. Aqui, o substrato está bom, o preparo está legal, tem uma retenção boa. Poderia fazer qualquer cerâmica aqui, passivo de condicionamento. Poderia fazer uma feodispática pura, sem nenhum copping? Daria. Daria. Mas o risco de você, na hora de provar, quebrar, é alto. Qual cerâmica que eu usaria aqui? Eméximo, desiligato de lítio. Tem uma resistência boa e tem adesão. Leucita, poderia ser leucita? Poderia. Entendeu? Não usaria nesse segundo caso, zircônia e nem metal ou cerâmica, porque a cor do substrato está boa. Então, eu posso usar uma cerâmica que passa a luz e vai dar naturalidade. Vocês entenderam? Então, aqui, uma cerâmica mais estética e com adesão. Outro caso, esse terceiro caso, que é uma faceta, tem classe 3, está vendo? E está escuro, mas o substrato é dentina, só que a dentina está com uma coloração que está prejudicando aí o resultado final. E aí, nesse caso da faceta escurecida, qual cerâmica que vocês escolheriam? Eméximo? E aí, pessoal, desse do dente escurecido, o que vocês usariam aí para resolver esse caso? Eméx, feudispática, leucita, não usaria zircônia aqui, porque é um preparo de faceta, não tem retenção mecânica, entendeu? Tem que conversar com o ceramista. Pela espessura, está vendo? Ele precisa de um preparo adequado para ter uma espessura para bloquear esse fundo. Se for um preparo conservador, igual está esse caso na foto, se você, um ceramista, aplicar uma cerâmica ou injetada ou fresada de Emex, acredito que não vai bloquear ou vai dar uma diferença na luminosidade ou vai ficar cinza ou vai ficar opaca se ele usar uma pastilha ou um bloco mais opaco para bloquear esse fundo. Você entendeu? Então, para esse preparo que está bem conservador e faceta, neste caso aqui, eu optaria por um refratário, que é a feudispática, aquele pó líquido. que ele vai aplicando, faz uma camada, pó líquido de dentina, camada fininha, mas bloqueia, ele tem opacidade, bloqueou, depois ele aplica mais outras camadinhas de efeito, de esmalte. Então, quando é sobre refratário, é feudispática, que é o exemplo, a cerâmica tem uma caracterização e aquela parte dos efeitos, tudo intrínseco. Entendeu? Então, quando eu passo uma borrachinha para ajustar, eu não removo esse efeito incisal ou a maquiagem. Então, se você faz uma cerâmica que foi injetada ou frezada, sai a peça já pronta, o técnico vai lá e pinta, faz uma maquiagem. e aí se você pega uma borrachinha para cerâmica e ajusta ali, você remove o quê? Remove a maquiagem. E aí você tira essa caracterização e fica visível o quê? Só a cerâmica. A cor da cerâmica é que foi selecionada. Se ele usou um bloco ou uma pastilha A1, você tira a maquiagem e vai ficar a cor A1. Você entendeu? 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 Beleza? Yasmin perguntou, professor, depois da cimentação, não preciso me preocupar com a questão da feodispática ser friada. Tranquilo, depois que cimentou, esquece. Aí ela já faz parte do conjunto. Porque, mesmo se o paciente for bruxista e você cimentou umas facetas de feodispática, não vai lascar ou quebrar a cerâmica a não ser que tenha algum defeito na sinterização, se ficou bolha de ar na estratificação. Aí pode lascar a cerâmica, mas soltar a cerâmica e quebrar e a linha da cimentação da faceta com o dente, dificilmente. Você entendeu? Pode lascar ou quebrar a cerâmica, mas se tiver um defeito aí por parte do ceramista na aplicação. Bolha de ar, porque você lembra que eu falei, faz uma camadinha de dentina, vai para o forno, esfria, aplica mais outra camadinha, vai para o forno, esfria, aplica outra camadinha, entendeu? Então, nessa questão refratária, a feodispática, corre o risco de ter mais fraturas se a aplicação não for homogênea, ficar no meio das estratificações bolha de ar. Mesma coisa resina, quanto mais resina você estratificar, é linha de interface, pode ficar bolha de ar e assim lascar, você entendeu? Então, por isso que as restaurações, as cerâmicas que é fresada ou injetada, elimina essa questão de bolha de ar, porque a restauração, a aplicação fica mais homogênea, entendeu? Então, para ele quebrar é mais difícil, tá? Mas mesmo assim, eu poderia fazer um tabletop, uma faceta oclusal de feodispática, cimentar na oclusal do meu molar e teve uma erosão ácida, mas eu aderi sobre esmalte e não quebra. Você entendeu? Mas se eu pensei em, ah, o cara é bruxista, eu preciso de resistência e coloco um tabletop de zircônia, o que acontece? Vai soltar, vai quebrar, porque a zircônia não tem adesão. Então, na hora que você tem a carga mastigatória, a carga não dissipa no conjunto. Ela vai na linha de sementação e vai soltar. Você entendeu? Então, você tem que pensar no todo, no conjunto. Você entendeu? ok? Respondido? O outro caso aqui, paceta, esse caso é um caso que todo mundo sonha. Preparado, sem anestesiar, fica tudo em esmalte. Vou cimentar aqui, com cimento de pó, que a cerâmica vai ficar bem fininha, tipo lente de contato. Laminado de cerâmica ultra fino. Pode aplicar aqui feodispático, pode injetar, pode frezar, pode qualquer coisa, mas cerâmicas passíveis de condicionamento. Cuidado, pessoal, todo mundo fala aí, ah, usa o Emex. Mas o Emex, pessoal, não tem fluorescência. O que é fluorescência? Quando vem a luz UV, o dente acende, né? Sabe quando você faz uma restauração de resina um paciente que é jovem vai para a balada e está na luz negra, o que acontece? A luz negra bate no dente e você enxerga se a resina tiver fluorescência ou mais fluorescência que o dente, a restauração fica mais branca, azulada, acende, né? Ou se a resina não tem fluorescência, apaga, parece que tem um buraco, não tem restauração. E a cerâmica é a mesma coisa. Imagina você facetar a boca toda desse paciente com o Emex e ele chega na balada e ele dá um sorriso lá, fica tudo sem dente, apaga tudo, parece que está sem dente. E aí? Segunda-feira ele te liga lá no consultório e fala assim, doutor, essa faceta que você colocou na minha boca, eu vou na balada e parece que estou sem dente. E aí? Você entendeu? Então tem que tomar cuidado, você tem que ter conhecimento do material que você está usando. Ok? Aí, o fabricante feldispática tem fluorescência e fluorescência bem natural, parecido com o dente natural. Só que assim, com ou sem fluorescência, tem um grau, né? Diferentes graus, de fluorescência. Pega seu dente, pega do seu colega, da sua mãe, da sua irmã, do seu pai, faz uma foto na luz negra. O grau de fluorescência do dente natural também tem uma variação. Não é assim, tem fluorescência, não tem fluorescência. Você entendeu? Aí, você pode até fazer uma feldispática, mas ele tem uma fluorescência e o dente natural do paciente não é tão fluorescente. Aí, pode acender ou o dente natural do paciente é muito fluorescente. Aí, você coloca uma feldispática, a feldispática tem uma fluorescência, mas não chega no mesmo grau de fluorescência do dente natural. Você entendeu? Mas como você vai acertar? Entendeu? Só se tiver uma luz negra no consultório, você vê, é mais uma variável, mas não vai ficar louco por causa disso. Entendeu? Mas tem que tomar cuidado. Então, o fabricante, eles colocaram um glaze, chama Fluoglaze, para na última camada, quando ele coloca o glaze, ele coloca um pouquinho de fluorescência. Mas na teoria é lindo, né? Só que na prática não é lindo. Coloca lá uma camadinha de glaze com fluorescência, não é uma coisa que nada. Entendeu? leucita tem fluorescência, bem parecido com o dente natural. Entendeu? Então, se for presar ou for injetar pacientes jovens, baladeiros, eu não iria para o Emex de silicato e iria para leucita. Anota aí. Leucita. Você entendeu? E aí, para cimentar essas... Quanto mais fininho, mais difícil para o técnico aplicar, que é delicado, pode quebrar. Se for feudispática, ele está aplicando lá um conjunto na boca de dez elementos. Quebra um central. E aí? Está lá dando uma cabana e quebra. tem que aplicar tudo de novo. Por quê? Se ele for aplicar só o central que quebrou, vai dar diferença na estratificação. Porque na hora que ele colocou lá camadinha de dentina, camadinha de efeito, camadinha de opalescência, camadinha de não sei o quê, camadinha de esmalte. Vai dar diferença. Você entendeu? Por isso que é mais caro. Você pega a tabela de preço do laboratório, que é o de espática, sobre a refratária, é muito mais caro do que uma peça fresada ou injetada. Entendeu? Beleza? Aí, pessoal, está vendo? Então, esse quadro, dá um print nessa tela, coloquei ali, a foto se diz intimamente pelo Guido Paredes. Então, as fotos que ele tem lá de casa, ele fez esse slide, ele me passou. Para você lembrar disso, vou fazer o caso. Primeiro, pensa qual é o substrato. O que eu vou mascarar, se eu preciso mascarar o fundo ou não. Quanto mais escuro o fundo, o dente for escurecido, mais espaço, mais espaço eu preciso para bloquear. Entendeu? Então, o tipo de preparo vai ser mais invasivo. Quanto mais escuro e o tom final que você quer chegar. Você entendeu? Se o cara clareou e está tudo BL2, BL3, BL1, sei lá, os blitz, imagina, eu tenho que ter uma espessura razoável de preparo para ele conseguir chegar nesse tom. Beleza? aí eu penso na cerâmica. Pensando na cerâmica, que é se ele condiciona ou não, se eu preciso de estética ou resistência. Aí eu volto para o nosso bloco de notas aqui, vou partir lá de novo. Bloco de notas. Bloco de notas. primeira pergunta, então, substrato, coloco aqui. Primeiro, substrato. Segundo, cor. E a cor vai definir o preparo. Certo? Três. Aí, no preparo, a gente vai pensar agora na cerâmica. Qual o sistema? Cerâmica. Sistema cerâmica. Que daí, aqui, eu preciso saber se eu preciso de estética ou resistência. Estética ou resistência? Estética ou resistência? Estética ou resistência? Ou os dois? É difícil? Não pode ter os dois, tá? Tem que escolher um. O que acontece? Quando a cerâmica mais resistente for, tipo zircônia, menos estética. É o oposto. Quanto mais estética, por exemplo, aqui a fio de espática, ela é muito estética. Tem bastante estética. só que ela é friável. A resistência dela é baixa. Se eu estou preparando aqui a peça, estou despático. Estética. Escorregou da minha mão. Caiu aqui, ó, dessa altura, um metro. Cai no chão, plec, quebra. só que ela é friável, mas na hora que adere no esmalte, é igual um porcelanato, né? Um porcelanato. Porcelanato aqui, sim, está cimentado, assentado no piso. Super friável, né? Na hora que você coloca lá o cimento, argamassa e pão, cimenta o porcelanato no chão. Pode passar um caminhão em cima que não quebra. Você entendeu? Ok? Então, tem que pensar, lógico, na resistência do material, mas depois, quando o cimenta, ele tem um outro comportamento. Se você pega a zircone e cimentou no dente, na hora que você força, pá, pá, carga, mastigação, força, quem que vai quebrar? A zircone não quebra, vai quebrar seu dente. Vai falhar sempre o elo mais fraco. Que é o dente. Ok? Pensei, então, na cerâmica. Preciso de estética. Vou, então, para estas cerâmicas aqui, ó. Leucita, Emex, fio de espática. A Vitória perguntou como deve ser a cimentação da fio de espática. Já vou chegar nesse ponto, tá? Só vou terminar a minha linha de raciocínio aqui, para a gente não perder a linha. aqui, ó. Depois, quatro, cimento. O que que eu vou fixar a prótese? Cimentação. Qual cimento? Cimento convencional, Fosfato, cipe, ou resinoso. Resinoso. passa-luz. Passa-luz ou não passa-luz? Preciso que o cimento seja, tenha uma complementação química, né? Passa-luz? Passa-luz. Se não passa-luz, qual o cimento que eu falei no início? Que não precisa de foto. Cimento químico, pode ser um ionômero. E se tiver super bem adaptado, então, né? Isso mesmo, tá na água. Tá? Esses quatro pontos, eu penso, ó, antes de tocar a broca no dente, tá? Agora, eu vou responder a pergunta da Vitória, com outro slide, ó, esse slide. Como que é o cimento uma fio despática? Compartilhar aqui com vocês a tela. Cadê? Aqui, ó. Vou desligar o ar, só um segundinho. Olha aí. Nesta tabela, eu coloquei o seguinte, ó. Pra você fazer a segmentação, o que importa é se o ácido florídrico condiciona ou não. O resto é tudo igual, olha ali, ó. O tempo de condicionamento do ácido florídrico. Só decora o seguinte, de silicato de lítio, 20 segundos o ácido florídrico. Agora, fio despática, um minuto. Esse AmperZoom, AmperStatic, é leucita, tá? Leucita, um minuto. Tá vendo ali, Inseram, Inseram, Lumina. Nem fazem mais, né, esses tipos de próteto. Procera, Procera, né, por causa do, vai lá, manda, daí tem que vir a infraestrutura, tem outras zircônias de outros sistemas aqui que é mais rápido e prático. Mas tá, ó, tá um risquinho, não condiciona com ácido florídrico e o tempo, porque não condiciona. Tá? Condicionou, então, lá, a fio despática, 60 segundos com ácido florídrico. Lava, seca. Você vai ver que fica branco. Aqui, esse branquinho, é um sal. Então, você passa um ácido fosfórico pra limpar essa superfície que tá branca e aí você melhora a performance e a longevidade da sua adesão, ok? Então, condicionou, depois do ácido florídrico, passa um ácido fosfórico pra limpar esse branquinho. Pode ser outra forma pra limpar? Ah, sim, na cuba ultrassônica, um recipiente com álcool ou água e deixa lá cinco minutos, mas demora demais. Então, o ácido fosfórico é mais rápido e prático. Depois, silaniza, usa um silano de boa qualidade, um minuto. E sistema adesivo do sistema, né, do kit do cimento resinoso que você vai utilizar. Esse é um cimento dual, provavelmente o sistema adesivo vai ser dual também, tá? Ok? Beleza? Eu vou mostrar aqui um trabalho do professor Gilberto. Olha que legal esse trabalho. O efeito do condicionamento, ó. Gilberto Borges, lá de Uberaba, mineiro. Ó, quando eu condiciono com ácido fosfórico e uma leucita, do lado esquerdo, a cerâmica quando já venha aplicada, e do lado direito, olha a foto do Merv. Condicionou. Tá? Condicionou. Então, a cerâmica sem condicionar e depois descondicionada. Olha o desilicato de lítio. Esse é antes do Emex, chamava Empress 2. Cerâmica do lado esquerdo sem condicionar e depois de condicionar. Esse tem que ser 20 segundos, não pode passar, tá? Se você deixar mais tempo, prejudica a adesão, diminui, tá? Resistência de união. Porque remove esses cristais. Tá vendo que os cristais aqui não é bolinha, são bastõezinhos. Né? Esse é o desilicato de lítio. Aqui, ó, em cerâmica. Antes e depois de condicionar, igual. Não condiciona. Ó, procera. Não condiciona. Pode deixar um dia lá o ácido florido. Não vai condicionar. Entendeu? Dúvidas, pessoal? Não? 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 Não consigo sair da apresentação. E aí, pessoal? Deu pra ilustrar mais ou menos a linha que você tem que seguir pra conseguir resolver os casos no consultório? Deixa eu ir pra frente aqui. Vamos ver se acabou a apresentação. Aqui, ó, recapitulando. Ó, a resistência de união das das cerâmicas. Olha aqui, ó. Resumo é isso. Tem muita opção. Você tem que ter o conhecimento pra saber indicar o material mais adequado. Por quê? Vai ter vantagem e desvantagem. Certo? E é mais conhecendo as limitações de cada material pra você ter o sucesso clínico. Ok? Trabalhar com fotografia, comunicação colaboratório. Tá? Isso aí. Beleza? deixa eu ver aí o chat que tem mais mensagens. O Henrique perguntou qual o tempo de condicionamento com ácido fosfórico após o florido. Eu deixo ali 20 segundos, 30. Não precisa deixar muito tempo, sabe? Você vai ver que na hora que lava, assim, ele já fica... Não vai remover 100% igual quando você deixa na curva ultrassônica. Deixando na curva 5 minutos, você remove praticamente todo aquele branquinho. Mas vocês vão perceber também quando você condiciona, por exemplo, um MX que foi fresado em bloco, o condicionamento parece que você não condicionou, não fica aquele branquinho igual a de uma peça injetada. porque daí como ele já foi sinterizado, pré-sinterizado em bloco, ele não fica branquinho igual quando é uma peça injetada, isso que eu percebi, tá? Então daí não precisa condicionar de novo, tá? Deixa os 20 segundos e segue. Beleza? Mais uma curiosidade. Joia, pessoal. Dúvidas? Na verdade, assim, quando for surgindo os casos que vocês vão, né? Converse bastante com o seu técnico, com o seu ceramista, antes mesmo de preparar, né? Meter a broca no dente e moldou, daí fazer, ah, é agora, escolhe o sistema cerâmico. Não, escolhe antes, no planejamento, antes de preparar, já saiba qual sistema vai ser aplicado, você já vai saber também qual cimento você vai usar e também a profundidade do seu preparo, seguindo aqueles pontos que eu coloquei no bloco de notas. Entendeu, galera? Dúvidas? Se não tiver, vamos encerrar aqui. Gostaria de agradecer a presença de todos, bem bacana o nosso grupo lá, então, se você está assistindo a essa gravação e quer participar ao vivo e tirar suas dúvidas, entra no meu perfil do Instagram, tem lá um linktree que você tem um link para acessar meu grupo de estudos, tá? Tem um pessoal estrangeiro aí, graças, está falando de onde? Arroio Guerra. De qual país, qual cidade vocês estão acompanhando aí? Guatemala, ó, obrigado aí pela presença, tá? Entra lá no grupo de estudos, para a gente, eu passo PDF, né, artigos, a gente discute casos, é bem bacana. Obrigado pela presença, tá? Beleza, pessoal? Sucesso aí para vocês, tiver dúvidas sobre o tema, manda lá no grupo e a gente vai conversando, tá joia? Um abração para vocês, sucesso, se cuidem, um abração.